Olá meus amigos e minhas amigas pescadores, pescadoras e simpatizantes da Arte da Pesca. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo um pouco diferenciado, porque nós não vamos trazer só a pescaria do Curicípio. Nós vamos trazer alguns momentos dessa última pescaria que nós fizemos lá no sítio Três Lagoas, em Joinville, em Santa Catarina. Quem não viu os dois vídeos anteriores, vou deixar os cards aqui, está bem legal. Então foi uma pescaria realizada por três canais aqui de Curitiba, em um dia muito legal que nós passamos lá em Joinville. Foram os canais Traíra Espaixão Nacional, do Amigo Anaca, Pescando em Casal, da Bia e do Doug, e do Yu de Pesca, o garotinho de nove anos que está arrebentando na pescaria. Esse vídeo nós vamos trazer um pouco diferente, por quê? Nós vamos trazer erros de gravação, nós vamos trazer momentos de amizade, de descontração, muito peixe e muita coisa legal para vocês darem risada. Lembrando que o que estamos passando nesse vídeo de hoje é o que está faltando nas pescarias. A pescaria não é competição, a pescaria não é a briga com o colega que está pescando do lado e quem pega o maior, quem pega a maior quantidade de peixes, quem pega a espécie mais difícil, quem usa a melhor técnica. A pescaria é descontração, a pescaria é alegria, é risada, é diversão, é companheirismo e é amizade. Ninguém precisa competir com ninguém, tem peixe para todo mundo, tem espécie para todos os rostos. Então assistam o vídeo, deem um like, curtam, compartilhem, se inscrevam para nos ajudar e claro, deem muita risada, muita risada, porque tem muita coisa legal nesse vídeo de hoje. Vocês não vão se arrepender de assistir até o final. Conto com vocês, deem risada conosco. Abraço galera. E aí pessoal, estamos fazendo a confraternização de grupos de canais de pesca e aqui estão um dos famosos. Quem são vocês? Doug e Bia. E aí pessoal, que beleza. Valeu. É isso aí pessoal, valeu. Olá gente, travessei o tanque correndo, porque ó, corre, 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 corre. Olha lá galera, olha lá. E é grande para variar. 30 centímetros. Olha aí. Ó, no rato. Espera aí que eu estou infartando. Respira, tranquilo. Enquanto isso eu vou pegar na regra. Uh. O que? Olá, olá galera. Olá, 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 terceira. Ah, tá aqui, pariu. Ah. Você falou que você estava no mesmo? É, desanimado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos medir. Trairinha, trairinha. Medição. Vamos soltar, galera. Vamos soltar, galera. Vai para a vida. Solta para a vida, Xexenia. E foi. Ah, hoje ele me pescou também. É? Traíra. Perigo. É agora que vai sair o peixe? Olha lá, Marco. Vai, Marco, a gente confia em você, hein. Não é o momento, ele falou. Vixe, Maria. Agora é? Protamba. Essa que é a protamba? É. Olha aqui, ó. Protamba. Da frente. Você está fazendo propaganda, ele solta. Agora. Vai, Marco. Vamos lá. Toma, Tom. Ficou? Ficou? Vá, que o peixe. Uuuuuh. Ficou? Uuuuh. tá no dentro dele enrolada ali ó cara você pegou ele enroscou a linha no dente não é eu acho que eu não fiz nada a hora e aí E esse foi da minha tintória? Tá muito bom! Não é? É verdade! Ficou do Daneslenska? O cara que não sabe pescar, não sei disso! Eu acho que é grande esse peixe! Grande ou forte? Nossa! Estão vendo que eu vou tomar uma varada na orelha? O peixe ficou chá e tem na orelha! Vocês vão aprender agora como se tira de primeira! Um pescador de traíra pegando... ...tamba! Vamos ver lá! É isso aí, pelo amor de Deus! Olha o músculo desse menino! Só de pegar a tampa! Olha lá! Tá chegando! Tá nada! Ele vai correr! A hora que ele chegar perto, ele vê que sou eu, ele corre! ... Vamos chegar uma hora da manhã lá em casa! Tem uma cama emprestar para mim? Minha esposa me chuta se eu chegar uma da manhã! ... ... Agora vai, agora vai! Agora vai, agora vai! Vou chegando! Tem que trazer ele para o celular e pensar! O que que trabalha para o celular? Vou ensinar vocês! Tenham amigos que desfaçam essa cabeleira aqui para vocês! com paciência, assim como o Marcos ela não vai sair seus amigos eram para tirar a cabeleira para você, não para cortar toda a sua linha nova é que estava travado, se soubesse que tinha batido quem travou? o cara que está segurando entrou não era, assustei todo mundo não acredito, tucunaré olha aqui, olha aqui, tem dois olha aqui, corra se eu não acredito será? olha lá, olha lá, Onaka olha lá, Onaka olha lá, Onaka olha lá escapou errou ah, vou jogar de novo agora entrou agora entrou ah, está enroscando na merda dos galhos, Onaka ah, cara para gente, você viu a espancada que ele deu? isso que é homem não, coitada da Bia muito legal, né, essa pegada que ele faz olha aqui você viu o que ela falou? muito legal essa pegada ah, ah, ah ah chegaram para mim, Marco agora é o melhor horário para pegar a traíra vamos lá, vamos peguei uma, né, na chegada aí, vamos, vamos lá para o fundo que ela é melhor, Marco beleza mas, de repente, eu vi a pessoa sentada, sem camisa como assim ah, ah ah, ah ah de idade ah ah quando eu chegar lá, eu vou descobrir o que é ah 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 vai demorar agora olé ok olá amora você guado pra não? hoje na ídolo hoje na ídolo hoje não hoje sim hoje sim pochassil pucate grama com a Tata é, mas é igual testosterão pucate grama com o Tata Seguro o cana, beleza? Aprendão, criança! A resposta é que a idade tá foda! Mas tá indo de novo! O cara tomou e ele foge! Vai, meu filho! Vai tomar! O que eu tô fazendo, cara? 3, 2, 1! 2, 2, 2! São 3 chances! Nossa senhora! Agora ele ficou bravo, hein? A ideia era essa! Quero ver se o Doug aguenta! Eu tô tentando! Tá difícil aqui! Tá difícil! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí galera, valeu a pena ou não valeu? Muito momento divertido, né? Muito momento legal, muita amizade envolvida. Três canais que se uniram, que fizeram uma pescaria de um dia e gerou tanta imagem legal. Fica aí a nossa dica, fica aí o nosso conselho. Não percam o objetivo da pescaria, que é a diversão, que é o momento de paz, de alegria. De esquecer todo esse momento que nós estamos vivendo. Toda essa pressão externa de problemas de saúde, de tudo isso que a gente sabe que está vivendo. Não vou repetir porque correu o risco de ter o canal derrubado, o vídeo derrubado pelo YouTube. Mas vocês sabem. Então nesses momentos de pesca que a gente consegue esquecer um pouco tudo isso que no mundo está acontecendo. Aproveite, divirtam-se, sejam leves, sorriam, tenham um momento sadio. Obrigado, rapaziada. Semana que vem voltamos com mais pescaria. E agradecemos novamente todo esse tempo que vocês têm contribuído e ajudado assistindo e nos apoiando com os comentários, com as curtidas, com as inscrições, com os compartilhamentos. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Deus proteja vocês, sua família. Que nada disso que está acontecendo cheguem até vocês. Um grande abraço. Beijo do canal Pescaria Pais e Filhos. Para mais nós, vocês estão mostrando um pouco aですね. BATS e Filhos. Mais senhores de Filhos. BATS e Filhos. BATS e Filhos. BATS. Preshoras. BATS e Filhos.